Transmutar o medo coletivo numa vibração de amor e soberania individual. Com uma técnica muito especial! Fica por aí! Olá, sejam muito bem-vindos ao vídeo do dia de hoje. Hoje com um tema bastante simples, que é o medo coletivo e uma vibração nova, uma vibração de amor, uma vibração de harmonia, de tranquilidade, de paz e de soberania individual. Começar por mim. Com uma técnica simples, eu já há algum tempo, que ando só a observar, e agir a observar, e ver o mundo. Já observando o mundo, apercebi-me de uma coisa, inclusive é de mim próprio. Eu apercebi-me há cerca de um ano e meio atrás que eu não conseguia parar. E isto assustou-me. E demorou-me um ano, finalmente, para dizer... Ah! Ah! Agora consegui parar. Então hoje vou partilhar aqui contigo uma... Uma técnica e uma informação que pode ajudar a abrir portas para um mundo diferente. E essa técnica é bastante prática, tem a ver com o corpo. Estás a ver? Olha aqui o corpo. Tem a ver com o corpo, com as narinas e com os nossos hemisférios. Como já deves ter reparado, grande parte do meu conteúdo está muito direcionado para o entendimento da dualidade daquilo que é masculino e feminino. Manifestação de energia masculina pura é sobrevivência. É... Tenho que ir matar aquele animal para comer hoje à noite. É... Sai daqui! E é isto. E a manifestação pura de energia feminina é... Não estou a fazer nada. É quase como se eu não existisse. Então, descansar e agir. E conseguir aqui um meio termo entre os dois. E enquanto estou a agir, estar descansado enquanto estou a agir. Já não tenho que agir de forma... Não sei, vou-lhe chamar irracional. Tipo, um animal que precisa de comer hoje à noite e vai matar tudo o que vem à frente. Só para ter jantar, dá para fazer junto. Estou a brincar. Então, uma técnica simples que ajuda a perceber a composição dos nossos hemisférios cerebrais. Todos nós temos dois lados do nosso cérebro. O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito está ligado à nossa criatividade, ao nosso lado feminino. A nossa capacidade de receber e ouvir o outro, sem julgar, sem pôr o meu masculino. Ok? E temos o nosso hemisfério esquerdo, que é a nossa manifestação masculina. Independentemente de ser homem ou mulher. O nosso hemisfério esquerdo está ligado à lógica, à racionalidade, a números, etc. E há uma ferramenta simples que nos ajuda a perceber qual é que é o hemisfério que nós temos dominante. Ok? O nosso hemisfério direito, o nosso lado feminino, ativa o nosso sistema nervoso parasimpático. Que é o sistema nervoso de rest and digest, descanso e digere. O nosso hemisfério esquerdo é um mecanismo de, sistema nervoso do lado direito, um mecanismo de fight or flight. Que é aquilo que quando eu observo o mundo vejo. Vejo milhões de pessoas em sobrevivência. E eu acredito que já conseguimos fazer algo novo, sem ser em sobrevivência. Então, a técnica simples é esta. Entender qual é que é a narina que eu tenho limpa. Neste caso, a minha narina, a minha narina do meu lado esquerdo, ativada pelo meu lado direito. Está desentupida. Então, tenho o meu hemisfério direito a funcionar, o meu lado feminino. Agora, narina do lado direito. Também está desentupida. Eu tenho o meu hemisfério do lado esquerdo também a funcionar. Então, eu estou numa manifestação total de mim. Não estou numa dualidade de, agora estou em piloto de ação, ou agora estou em piloto de descanso. Eu estou a agir em descanso. É uma técnica simples para o dia de hoje, visto que estamos a passar todos um momento de grande abanão a nível energético. São pedidas muitas mudanças. E essas mudanças conseguem-se com consciência. Uma das ferramentas que eu utilizo para a consciência é entender qual é que é a minha dominância. Isso é mais masculina ou feminina. Convidar a meditação para que a minha voz masculina e a minha voz feminina se unam. E passam a ser uma voz só. E assim deixo de estar na vibração de sobrevivência, de racionalidade pura. E comece a entender e a percepcionar a realidade de uma forma diferente. E este é o vídeo para o dia de hoje. Se sentes valor nestas palavras e nesta partilha, subscreve este canal, deixa o teu like e partilha com o maior número de pessoas que puderes. Um ótimo dia, com muita paz, magia, nas entrelinhas e até já. Um ótimo dia, com muita paz.